Na Rádio Tupia M, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De Norte a Sul, de Leste a Oeste, a revista semanal de toda a cidade. Tudo bem, tá ótimo. Eu não sei, você formou lá na Paulista? Formou na Escola Paulista de Medicina em 1982. Meu calor. Fiz residência lá também. Você entrou quando? Então entrou em... Eu já tinha saído quando você entrou. Mas é... faz tempo já. E agora nos dois casos... E você agora está lá como professor da psiquiatria, mas tem uma entidade... Eu sou professor titular de psiquiatria e tem um setor que virou, agora com financiamento do governo federal do CNPq. O CNPq teve um programa muito importante que ele criou 100 centros nacionais de várias especialidades, não só na média médica, na área de física, de química. E um desses centros é o instituto que eu coordeno, que chama Instituto Nacional de Políticas de Álcool e Drogas. Tecundô roubou, esfaqueou, sem dó engordou, deu um nó engordou e arriou, e o hindô se cegou, e aí a vida é um azar. Com judô, kung fu, esquartejou, com fé engordou.